A gente segue com notícia ainda lá dos Estados Unidos, porque o estado americano da Califórnia sofre com chuvas fortes e inundações. De acordo com autoridades, há vários mortos. Fortemente afetada pelas chuvas, a Califórnia se prepara para mais tempestades. Os dilúvios em várias localidades deixaram uma dezena de mortos. De acordo com os boletins das autoridades estaduais, o Serviço Nacional de Meteorologia advertiu que espera mais dias de chuvas intensas e ventos fortes. Autoridades de emergência da zona de Montecito, a 90 minutos de Los Angeles, pediram que os moradores deixassem o local diante de uma situação que evoluiu rapidamente. A cidade com casas milionárias é especialmente vulnerável aos delizamentos de terra, por se encontrar em uma cadeia montanhosa. Celebridades como Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey têm mansões na região. Outros famosos já atenderam a ordem de evacuação, entre eles Larry David, Gwyneth Pétroff e Katy Perry. A polícia montou barricadas para invadir o acesso à região, onde várias estradas ficaram totalmente alagadas. Há cinco anos, deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas deixaram 23 mortos na cidade. Olha, muita gente não foi na Califórnia, mas certamente já ouviu esses nomes aí da cultura pop americana, do próprio cinema americano. Hollywood está na Califórnia e mesmo sem ter ido lá, a gente é acostumado a ver dos filmes, ver do cinema e sempre tem aquela paisagem árida, aquele tormeio desértico. E quando a gente vê chuvas fortes, a ponto de serem consideradas dilúvios na área, a gente se surpreende. Uma pena que pessoas mortas, inclusive, nessa área aí dos Estados Unidos. Gostou do conteúdo? Então dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.